Estimativas do setor mostram que o volume produzido de café, entre eles o Conilon, será menor em 2020 no Espírito Santo. Mesmo assim, a produção capixaba vai contribuir para que o país colha uma possível safra recorde de café. O Brasil deve produzir entre 57 e 62 milhões de sacas neste ano. A queda do Conilon no Espírito Santo tem uma explicação. Bom, a expectativa da safra, a gente entende que ela deve diminuir um pouquinho, mas na questão de grãos maduros quando estamos colhendo. Mas quando nós vamos para o café beneficiado, a quantidade de café pilado está aumentando cada secador. Então acreditamos que a gente deve empatar com o ano passado a nossa colheita do Conilon este ano. A gente prevê uma qualidade de café boa devido ao período chuvoso que tivemos. É claro que tivemos a diminuição da florada em função do vento sul que tivemos no mês de floração. A chegada do novo coronavírus também está impactando a rotina nas propriedades rurais. Com o risco de propagação da doença, a orientação tem sido de se evitar ao máximo o fluxo grande de pessoas no campo. A Secretaria de Agricultores de Linhares chegou a distribuir uma cartilha com orientações aos produtores. O ônibus com 50% de lotação, orientamos que as pessoas peguem uma carreira assim, pule outra, nessa alternativa para ter o menos contato possível. Há aquelas pessoas que têm um alojamento nas propriedades, que também diminua a lotação dos alojamentos, para estar evitando assim. Que as pessoas monitorem a temperatura diária dos seus colhedores com o termômetro, isso está sendo feito. E que na medida do possível, no trabalho a gente sabe que é difícil, aí mantendo a distância você evita. Mas mesmo assim estamos orientando que as pessoas usem as máscaras na medida do possível. E para salientar, a partir de hoje, que é dia 5, nós estaremos distribuindo em uma parceria com a Nestlé, uma empresa grande, compradora de café, que está nos doando máscara para nós estarmos distribuindo aos nossos produtores e aos nossos colhedores de café. Outro desafio para o produtor da região neste ano tem sido em cumprir com a legislação trabalhista. É que como muitos operários estão recebendo auxílio emergencial do governo federal, alguns deles estão abrindo mão de assinar a carteira de trabalho, o que tem dificultado a contratação dos trabalhadores. É necessário que todos façam assinatura na carteira de trabalho, na quantidade, se é diária, na diária, se é na produção, na produção, se é mensal, é mensal. Então o sindicato nosso está aqui para isso, para sanear dúvidas. Principalmente nesse momento difícil agora, que nós estamos encontrando em assinar a carteira dos nossos trabalhadores. Porque devido à remuneração que o governo está fornecendo a essas pessoas que estão por dificuldades, alguns estão entendendo que é melhor não assinar carteira. Quando eu falo alguns, estou falando dos trabalhadores. O produtor está tendo dificuldade em estar assinando a carteira das pessoas. E alguns, talvez no intuito de não estar colhendo seu café a tempo, está até arriscando, colocando em xeque a determinação da lei. Mas acreditamos que num período bem curto nós estaremos resolvendo todos esses problemas. Obrigado. Obrigado.